Aí galera, só pra tirar essa dúvida aí de vocês, senhores Luthiers, conserta o instrumento musical e ia acontecer esse problema aqui pra vocês, ó. A corda sem som, tá vendo? A primeira corda, ó, com som bem baixinho. Vou mostrar pra vocês o que que é aí. Aí galera, tô aqui, de Vonsax aqui do meu lado, e eu tô aqui pra mostrar pra vocês como é que resolvi aquele problema lá. Tá vendo aqui, ó? Tô trocando a corda, aí a gente vai testar de novo, tá? O problema que ocorreu ali naquela corda ali, ela está desmagnetizada, se chama, tá? Aí no caso aqui, só trocando a corda, acontece isso, a galera pensa que é captadora, a primeira coisa que vai testar são os captadores, mas o captador tá bom e só a corda, mesmo ela nova, ela pode vir desmagnetizada, então você troca a corda e tá tudo ok, beleza? Então galera, eu tô de volta aqui pra mostrar pra vocês. Aqui a corda, ó. A corda que não tava saindo tá aqui, ó. Então fica a dica aí pra você, Luthier, guitarrista, corda desmagnetizada, tá bom? A corda não pegou, não deu som, troca a corda e vai ser feliz. Valeu!